Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma live e o assunto de hoje é dependência ou independência espiritual. Eu quero saber de você o que você hoje está fazendo na sua vida. O que você tem hoje nas mãos? A independência ou a dependência espiritual, seja ela de qual for a natureza. A gente vai ter hoje aqui perguntas que foram mandadas pelos seguidores numa caixa de perguntas e teremos a participação de vocês aqui na nossa live. A primeira coisa, já respondendo esse boa noite de um monte de gente aí bonita que está aqui falando boa noite da terra, boa noite. O meu boa noite é, você vai compartilhar essa live agora para que a gente possa bombar, bombar, crescer e crescer e para todas as mensagens que foram dadas aqui, tudo que for falado, poder chegar a mais pessoas, é isso aí. Ricardo chegou agora, quero saber se já vai compartilhar. Quero saber se todos vocês vão compartilhar, vocês vão compartilhar, porque a gente quer chegar em bastante, bastante lugares e bombar bastante. É isso aí. Então, não vamos esquecer. Eu vou falar a pauta da live, ok? E depois que eu leio as perguntas, isso, isso, eu vou responder vocês. Ok, meu povo, olha quanta gente bacana entrando na live. As lives hoje em dia, né? Eu acho que elas entram muito como um complemento do que eu falo e faço no dia a dia. Porque é muita mensagem, né? Eu procuro sempre tirar uma parte do meu dia e, pum, trazer uma mensagem para vocês. E eu vejo que as pessoas gostam muito. Eu vejo que as pessoas interagem e se beneficiam muito do que eu falo aqui. Elas gostam, acreditam, seguem. Isso é o motivo de muita felicidade. Então, é por isso que eu tenho trazido de novo as lives. Eu acho que a gente consegue interagir em vários assuntos ou um assunto que acaba subdividindo em outros. para que todo mundo possa pegar um pouco, né, de caminho dentro da espiritualidade, daquilo pelo menos que eu faço, acredito, professo na minha casa, divido com vocês. Espero que a gente continue somando através das lives, que é o maior intuito quando eu faço aqui. Beijo no coração, Simone. Obrigado, Cristina. Diz que me admira muito. É isso aí. A gente, quando faz um trabalho assim, aberto ao público, ainda mais eu, há tantos anos exposto, a gente vê um pouquinho de tudo, né? Algumas vezes até coisas muito desnecessárias e chatas. Mas eu posso falar da minha rede social. Com tanta exposição que eu tenho e faço, até em prol da religião, do que eu faço, né, para o que eu faço, eu vejo uma interação positiva maravilhosa. Maravilhosa. Boa noite, Ana, Paulo. Obrigado, Ana. Eu quero saber de onde vocês são. Vamos começar rapidinho, em três minutinhos aqui nesse começo, enquanto a live está sendo compartilhada. Coloca aqui de onde você é para mim. Quero saber os bairros do Rio de Janeiro, as cidades que estão participando, ou os países, né, que algumas lives aqui, a gente tem gente aí de muitos lugares bem longe. Tem live que chegou na Bélgica, Irlanda, gente do Japão. Ó, Rio de Janeiro, BH, São Bernardo do Campo. Eu conheço São Bernardo. Salvador, Sergipe. Olha o Sergipe aí. Itabuão da Serra, Salvador, Bahia, Florianópolis. Olha que legal. Só não posso demorar muito com isso, só depois o povo que assiste a live depois fica pau. Salvador, Bahia. Pertinho do Senhor Maricá. Então, pertinho nos fins de semana, né. Agora eu estou um pouquinho longinho. Costa Barros, Santista, São Paulo. Aracaju. Quando eu fui a Aracaju, nadei na lagoa dos Tambaqui. Tambaqui, nem sei. Os peixes lá, grande, preto. Bonito. Olha, Manaus, Amazonas. São Paulo, capital. Caxambu. Magé, tá aqui pertinho. Gente, que legal. Bota mais aí. Vocês são da onde? Viu como é que tem bastante gente de longe? Olha que legal. E de muito longe, né. Vamos compartilhando. Vamos embora compartilhando essa live aí, meu povo e minha povo, hein. Ibaixé, Menezes. Quando o senhor vem pelo Juazeiro do Norte. Eu tenho uma filha em Juazeiro. Tá até na live ela. Indaial, Santa Catarina. Petrópolis é aqui do lado, Hansen. Hansen, né. Aqui do lado. Você é meu vizinho. Que bacana, gente. Que legal. Muito bom isso. É muito bacana. A senhora é o máximo que eu choro e cubra sempre. Axé. Obrigado. Pessoalmente, a mais especial ainda. Rafa, da Milolá. Vamos lá, gente. Olha, Maceió. São verdadeiros. Maceió, Cunha. Acho que Maceió, não. Belo Horizonte. Eu tenho família em Belo Horizonte. Sou filho de mineira, né, gente. Peraí, tem um negócio legal aqui. Sempre uso o seu nome quando quero dar exemplo de uma pessoa reta e que não fica se envolvendo em intrigas e fofocas. Um exemplo a ser seguido. Professor Ricardo Canguru. Então, antes de começar a live, deixa eu falar um minutinho sobre isso. Eu estava hoje conversando com a Isis. Eu vou dizer a minha visão, tá, gente? Me perdoe. Antes de começar a live oficialmente, eu vou falar sobre isso. Porque eu falei isso hoje com a Isis. Para mim, sacerdote, ele é um ser especial e que tem que se fazer especial. Ele tem que ser de verdade, de alma especial. Eu não estou dizendo que sacerdote tem que ser perfeito. Porque nós somos homens, temos sangue, uma alma, um destino. Eu não estou dizendo que tem que ser perfeito em alguma coisa. Eu estou dizendo que o sacerdote tem que ter uma conduta perfeita e especial porque ele lida com pessoas. Ele é um exemplo a ser seguido. Eu não estou se falando, eu vou pedir eu parar todas as luzes lá de fora também, por favor. Então, como que eu sou designado? Pode ir rapidinho, não me atrapalha não. Como é que eu sou designado a uma função espiritual na vida das pessoas, de guiar, de botar a mão na cabeça das pessoas. E eu vou estar envolvendo o meu nome em bagunça, podridão, fofoca, intriga na internet. Eu não vejo espaço para isso. Vocês podem buscar a internet toda, não tem uma crítica minha na página de ninguém. Não tem uma discussão minha com ninguém. Sabe por que não tem? Porque eu não tenho nada com a vida de ninguém. Eu faço na minha casa aquilo que eu aprendi para os meus clientes, que eu já, para dar conta. É um trabalho enlouquecedor. Para eu estar sentado hoje aqui na live, eu já atendi várias pessoas na consulta, já fiz ebó, já preparei aula, eu já fiz várias reuniões de manhã com o pessoal da minha equipe, de várias coisas, do curso que eu vou dar domingo, de várias coisas. Eu vou ter tempo de brigar com outro por problemas que são deles ou da casa deles, mas não falar da sua casa o que quer, que eu tenho que pegar o meu tempo e dar conta da minha casa. E me é perguntado sempre, as pessoas aí fora que arrumam treta com o meu nome. Então até por que você não briga, não revida? Eu acho que tem gente que acha até que eu sou frouxo, sei lá, que eu sou quietinho. Gente, eu sou escorpião, sou um melochosse. Eu sou o cão-spão do manga quando eu preciso ser. Já fui muito mais. Só que veja bem, eu tenho um nome de visibilidade muito grande. Para que eu vou hoje brigar com? Há pouco tempo eu fui super atacado por uma pessoa que não convém falar. Um senhor, uma senhora com ovos. Me atacou a berça. Quando a gente foi ver quem era, uma pessoa digna de pena que me atacava. Eu não podia dar confiança. Há poucos dias, quase de um vídeo meu, uma pessoa que se diz sacerdotisa, foi lá postar gracinhas, apareceu no meu vídeo atrás, que a gente foi ver a rede social da pessoa, uma tristeza. A gente via mais que era uma guerrinha, Diegozinho bobo, para tentar ter visibilidade, creio eu, ou tentar fazer alguma coisa acima do que eu construí, que é o meu nome. Não vai conseguir. Por que, gente? Uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é sacerdota, sacerdotisa, ela tem que dar exemplo para as pessoas. E é o que eu faço. E deixando bem claro, eu não tenho nada de perfeito. Eu apenas faço o meu melhor na internet para o meu público ponto. Então eu não vou ficar aqui usando a minha internet, a credibilidade de vocês, o meu nome, para discutir com ninguém, nem ficar fazendo graça com ninguém. Por quê? Porque estão abaixo. Pessoas de nome, pessoas realmente de axé, pessoas de orixá, nunca vão me atacar, assim como eu nunca vou atacar eles. Eu posso discordar do que vários sacerdotes fazem, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada com isso. Os meus alunos, centenas de sacerdotes, meus alunos me perguntam alguma coisa, eu dou opinião. Quando me perguntam, vida que segue. Eu posso ver o que for, eu não me meto. Porque é a casa do outro. A vida do outro. É ele que tropece nos seus erros e se conserte e melhore. Tá bom? É muito difícil fazer isso às vezes quando você é atacado por um bando de lixo. É muito difícil você às vezes aguentar calado quando eu já aguentei. Louco de vontade de pegar um telefone, eu ir na casa da pessoa, que eu já fui muito, eu sou desse tipo, se precisar, e vou para resolver. Mas eu falo, meu Deus, não vale a pena. Sabe? A gente nunca vai ver o beija-flor na lata de lixo e você nunca vai ver um porco cheirando uma flor. Eu não sou a flor cheirada pelo porco. E eu não sou a lata de lixo que o beija-flor não foi. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que se colocar no nosso lugar e ver a posição que nós temos na vida do outro quando você é uma pessoa pública. É só isso. Espero ter explicado. Não sei nem se falei o ditado anterior de certo, porque essas coisas me dão uma revoltazinha. Eu queria falar um pouco mais firme, expressando o melhor que eu sinto, mas eu não posso por uma questão de educação. E assim a gente segue um caminho em que eu continuo respeitado. Um ser humano que faz o seu melhor todos os dias pelo próximo. e quem me atacar, graças a Deus, hoje, a pessoa que eu sou hoje, perde seu tempo. Agora, a gente não pode esquecer que o que eu faço é bó. Eu não uso magia. Eu tenho um caro de gente aqui atrás. É com cada um o que fizer a responsabilidade. Vamos começar a live. Muito obrigado pela oportunidade de me darem te falar isso, já que o professor Fernando, né, falou aqui sobre esse assunto. Eu tinha muita vontade de expor. Hoje eu falei com a Isis cedo sobre esse assunto, a beça. E o universo conspira tanto a nosso favor que a pessoa me faz a pergunta dessa. Então é isso. Eu não sou um exemplo mentiroso para os meus seguidores. Podem ter certeza que eu sou isso aqui. E às vezes muito controlado porque a minha vontade é de fazer diferente. Mas eu não posso. Eu tenho um nome e pessoas que eu respeito a zelar. Vamos começar a live. Vamos lá. Bom. Começando a live oficialmente eu vou responder as perguntas daqui e depois eu respondo as de vocês. Tá bom? Para que me perguntarem. É, apagou tudo, tudo, tudo lá fora. Domingo próximo agora, dia 21 de abril, nós teremos a 15ª edição do curso Etutu Exu aonde você aprenderá. Mitos de Exu, como cultuar Exu. Quando eu falo como cultuar Exu é cultuar de diversas formas, das mais simples às mais elaboradas. Você vai aprender e usar aquilo que você pode, que você tem dentro do que eu vou ensinar. eu falo profundamente do que é Adjogun, que é uma força destruidora dos seres humanos e das situações que o ser humano constrói, que a gente pode ter um conflito, né, direto com Adjogun, digamos assim, por várias coisas do dia a dia que eu te ensino como evitar, como aplacar, como se ajudar. Tá bom? Diferença entre Ebo, Etutu e Bibó, comidas, símbolos, sacrifícios, os vários nomes e as identificações de Exu dentro do culto. Reza para despertar Exu, hoje o bode Exu para te trazer benefício, é bode limpeza, sorte, prosperidade, fertilidade para vencer inimigos e problemas e vários problemas. Esse curso, ele é bem completo. é um discurso que eu mais gosto, eu gosto de todos, mas esse eu acho ele muito profundo para ajudar as pessoas. Na edição desse, de 2024, agora, eu abrigo a audiologia para que todos possam fazer, iniciados e não iniciados, e nós temos uma forma de fazer isso que não inflige ninguém. O iniciado nem o não iniciado, quem fizer, vai ver como funciona. Tá bom? Eu vou pedir a Isis para botar o WhatsApp aqui, para quem quiser participar, e lembrando que nós preparamos alguns lequéis de proteção de Exu, tá bom? Proteção contra perigos, coisas ruins, algo que você na rua possa encontrar de ruim, você não vai encontrar usando esse lequé, ele tem uma magia, ou algo, magia para proteger de coisas ruins, forças ruins, é maravilhoso. Eu falo tanto dia de algum nesse curso, a gente esse ano conseguiu separar um tempinho e preparar o lequé de Exu. O lequé de Exu, algumas unidades vão ser abertas para quem não vai fazer o curso, obter. Para os alunos, ele foi preparado. Tá bom? Vamos agora aqui falar sobre dependência e independência espiritual. Esse é um tema extremamente sensível, vamos dizer assim, porque é um problema se você tem independência demais e também é um problema se você tem dependência. então como é que a gente deve agir, né? E hoje na live aqui eu quero te trazer uma reflexão para que você possa pensar. Tá bom? Você está sendo mais ou você está sendo menos dependente? Me fala aqui nos comentários agora, vamos gastar aqui dois minutinhos da live e eu quero ler o que vocês vão colocar. O que que você, como é que você está se colocando hoje na espiritualidade? dependente, mais dependente ou menos? Bota aqui um minutinho e depois eu vou responder todos, né? Lembrando que informações de curso, informações de Ilec, é lá no WhatsApp de curso que eu vou pedir para a Isis fixar aqui no... Deixa eu até pedir aqui a ela. Fixar aqui no... na live. Ok? Menos dependente, menos... Olha que bom, muita gente menos, hein? Estou gostando de ver. Fixar o telefone para informações aqui, Isis, por favor, pessoal. Menos, mais Valéria. Não digo dependente, mas sinta a presença ajuda. Menos, Tatiana, menos... Babá, Valmir, mais dependente, eu sou mais dependente, totalmente dependente, caramba! Menos dependente. Saber por que isso aqui está piscando tanto, eu tinha que tirar daqui e botar em algum lugar, está estranho. Eu acho que é esse negócio aí. do jeito que for, rapidinho, por favor. Menos e a libertador, libertador com certeza, libertador com certeza. Bom, eu acho que está meio pareado aqui, meio pareado. Bom, bom, acho que parou. eu vejo a dependência ou a independência uma coisa que deve ser muito dosado. Ao longo dos anos, quem já me conhece há muito tempo, e eu ainda encontro muita gente, na época que eu tinha um programa na rádio, ou hoje aí nas redes sociais, o meu trabalho sempre foi voltado para o crescimento das pessoas e basicamente para tornar as pessoas independentes. Na medida do possível, claro, que existe um equilíbrio para tudo na vida. Mas, na medida do possível, eu sempre fiz de tudo para que as pessoas se tornassem independentes. Organizadamente, colocaremos assim. Qualquer tipo de dependência, eu encaro que é um tipo de escravidão. E a dependência espiritual é uma das piores de todas. Ou seja, há gente que não respira, sem falar com o sacerdote, que acorda, então ela cria um cárcere mental, um cárcere espiritual para ela. Eu acho isso doentio. Tá bom? Eu tenho feito muito esforço ao longo dos anos para tornar cientes as pessoas da sua individualidade, da sua liberdade, do direito da liberdade e, principalmente, da capacidade absoluta de cada pessoa de crescer. É importantíssimo você saber que você tem o direito e você tem que exercer dentro de você esse direito e que você tem que aflorar a capacidade de se ajudar. o ser humano já tem esse dom desde que ele nasce. O ser humano tem esse dom de regeneração de várias formas, seja de um problema de saúde, seja de espiritual e por que não usar? Os meus cursos, por exemplo, eles foram feitos exatamente para tirar esse véu da alienação das pessoas. eu não inventei isso, pessoal. Tá bom? Lá no território urubá é assim. Lá no território urubá o mestre, o mais velho, o mais capacitado, ele tem que ensinar o mais novo. Obviamente, quanto mais novo, quando ele se coloca na condição de mais novo e de que quer aprender. porque aqui no Brasil, quando muitas vezes a gente quer ensinar para um aluno, ele não quer aprender de verdade. Ele quer formas de magias, ele quer fórmulas prontas, formato de como fazer isso e aquilo, ele não quer aprender. Na escola EBAO, que é a que eu hoje administro, criei, que eu acho, que eu me lembro, ele é um trabalho pioneiro de um sacerdote pegar o que sabe e estudar incansavelmente, que eu estudo até hoje incansavelmente para trazer informações e informações que as pessoas usam todos os dias nos seus atendimentos e dão certo, eu recebo dezenas, dezenas e dezenas de mensagens de aluno todos os dias. Eu posso mostrar a vocês, tem como provar, de pessoas agradecendo que um cliente chegou e melhorou com um procedimento ou outro, que foi ensinado na escola. Eu já escutei de pessoas quando eu comecei a ensinar, que pessoas falaram assim, sacerdotes, poxa irmão, você está ensinando coisas, daqui a pouco a casa da gente está vazia, daqui a pouco a gente não tem cliente, porque você ensina coisas no seu canal e não sei o que e na escola que as pessoas daqui a pouco estão autossuficientes e não vão mais nos procurar. Pensei, gente, como é que não vai mais procurar? Se eu quisesse a minha casa hoje lotada, eu estaria com o filho de santo jogando dentro do rio, porque todo dia me procura três, quatro, cinco, seis pessoas. Ah, eu queria entrar para a sua casa, eu queria ser isso, eu queria ser da sua casa, eu queria... É porque aqui a gente tem critérios e tal, a coisa não é assim como pensa. Então, ok, cliente, graças a Deus, que eu tenho uma agenda que para dar conta, vocês veem aí, é... Hoje eu joguei para uma senhora de São Paulo, ah, meu sonho era jogar com o senhor, eu estou aguardando desde dezembro. Eu não sei quando marcou, quando pagou, enfim, mas desde dezembro ela estaria. Eu tenho lutado para essa agenda vir para cá, eu tenho jogado fora dos horários dos dias, né, para a minha agenda vir mais para a próxima. Então, comigo não acontece isso. Comigo, nunca aconteceu de eu ficar sem cliente, sem aluno, sem filho, sem nada, porque eu ensino. Os meus filhos todos aqui sabem jogar o bi, fazem ebó, se resolvem em muitas coisas sem precisar me incomodar, me chamar, enfim, e muitas vezes eu estou junto deles ali a todo momento perguntando, eu toda semana chamo um, chamo outro, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, porque eu sou pai presente, um sacerdote presente. Então, para mim, não funciona isso que falam, entendeu? Bom, é muito complexo quando você ensina muito também e a forma de ensinar, porque o ser humano é muito complicado. eu que tenho hoje o pessoal está perguntando a minha voz rouca, eu não tenho voz, gente, a minha voz ela é rouca, tá bom? Ela não está hoje, ela é rouca. De manhã eu acordo igual o Drácula, vocês não têm noção. aqui agora ela está melhorzinha, porque é muita água com limão, tá bom? Então, eu não estou rouca, eu sou. Então, existe uma questão de quando nós estamos ensinando, fazendo tudo para as pessoas crescerem, muitas vezes elas não querem de verdade, tá bom? Eu vejo, eu já escutei absurdos, já vi gente pagar a minha aula, pagar a minha escola, isso foi há poucos dias atrás, e dizer para mim que está ali praticamente fazendo uma reciclagem, já tinha aprendido tudo isso há um tempo atrás, ao qual essa colocação me afendeu ao extremo, porque é muito deselegante você pegar uma pessoa que está te dando, está te ensinando, isso na África é uma questão sagrada, o hogar, o sacerdote que te ensina na África, ele é tão valorizado como seu pai, eu vi africanos chamarem outros sacerdotes, outros homens de pai, com respeito, que lá é uma coisa um pouco diferente daqui, lá panha-se não aprendeu, é uma outra cultura, é uma outra cultura, entenda, e respeitar tanto quanto o pai, não, meu pai falou, foi assim, filho de fulano, de bota, não, meu pai é o pai carnal e o pai que ensinou, então lá quem ensina é de extremo respeito, e aqui eu vejo, se eu não me colocasse no meu lugar, porque comigo não faz graça ninguém, não faço graça com a cara de ninguém, não permito que faça com a minha, pessoas, eu falo bater no teu ombro e te chamar de amiguinho, querer tomar uma cerveja para poder se igualar a você, porque muitas vezes quando algumas pessoas querem se igualar a você, que está ensinando, doutrinando, trazendo melhorias, é para não respeitar, e às vezes é um problema de menos-valia, que brasileiro tem muito isso, eu vejo muito brasileiro lá fora, tem um problema de menos-valia, como se nós fôssemos um povo ruim, ou seja lá o que for, que vai lá para fora às vezes, eu vejo muito com menos de lugar nenhum, eu sou consciente do meu valor, quem achar que eu não tenho um problema é da pessoa, eu sou consciente, até que eu tenho, eu tenho limite, então eu sou consciente daquilo que eu sou, eu não chego nem na Nigéria para os sacerdotes mais velhos me achando menor, nem menos, eu chego lá como aprendiz, é diferente, e não faço isso com os meus alunos, eu tenho centenas de sacerdotes, dos mais, eu acho que de todos os axés que eu conheço no Brasil, tem alguém naquele axé, meu aluno, senhores de idade, eu tenho um aluno que é um senhor, ele é um altíssimo grau de um axé, ele é psicólogo, um grande psicólogo, daqui a pouco deve estar perguntando aqui na live, e ele me trata com um carinho, e eu obviamente, a ele um respeito, aquele homem de idade para ser meu pai, e meu aluno ali de me dizer que dentro do axé dele, devagarzinho, ele está ajudando as pessoas do axé a entenderem algumas coisas, ele pega o conhecimento comigo e vai disseminando no axé, o axé fechado, muito antigo, dos primeiros que chegaram no Brasil, e ele faz isso com muito orgulho, só que eu estou falando o nome aqui porque é questão de respeito com os alunos da pessoa, ele está aí vivo com saúde, daqui a pouco está na live, e eu me sinto muito orgulhoso por isso, então, quando você vê um novinho, uma pessoa bem mais nova de tudo do que você, e que você sabe que não tem essa bagagem, chega para você e fala uma coisa dessa, nós observamos o quanto está distante da gente ter aqui realmente uma coisa mais coesa de ensinamento que eu falo, que as pessoas tanto querem, certo? O meu pensamento é, quanto mais as pessoas souberem dentro do limite que elas possam saber, dentro de um de um parâmetro que tem que existir, são mais pessoas se cuidando e melhorando as suas vidas. Eu nunca dei uma aula nos meus cursos que eu vi se alguém dizia assim, ai, o meu filho foi fazer curso com o senhor e se prejudicou, não. Eu já tive sacerdote de ficar chateado que o filho veio fazer curso comigo, porque o filho estava aprendendo e não estava mais com aquela dependência absurda de um banho de erva pedir ao pai ou à mãe com o papar e onde que isso é feio? Eu não tenho tempo de servir a quantidade de pessoas que me cercam. Eu falo, faz aí, faz aí, faz aí, vamos embora, faz, ensina, ou seja o que for, ou manda fazer um curso. Olha o curso de Etupu Exu, eu vou dar domingo, olha o curso de Eu Eurixá, a quantidade de pessoas que aprenderam a fazer banho de erva para as diversas finalidades. Hoje aqui tinha um sacerdote de uma casa se cuidando aqui, não diretamente comigo. Estava aqui hoje me contando que aí a O Recolhida que eu ensinei um banho para um problema que ela estava físico dentro lá do recolhimento, eu falei, caramba, ela está assim, é, eu até ficar assim, ficar assada, eu falei, pega isso, pega essa folha, bota isso, dá banho nela. Hoje ele falou, até você não tem noção quando aquela receita ajudou minha filha a recolhida. Eu falei, caramba, olha isso. E o que que a gente, o que que eu atrapalhei, o que que alguém se atrapalhou ou não, tudo isso é somar na vida do outro. É onde eu pergunto, é melhor somar na vida do outro ou é melhor a gente estar dentro da casa de Orixá fazendo fofoca, não ensinando nada, as pessoas vão para fumar, beber café, sujar a louça, gastar o seu papel higiênico, a sua luz que paga da casa de Orixá, pelo menos a minha que é muito caro, tanto o papel higiênico, tanto quanto a luz, é isso que é? Que axé? Ah, me desculpa. Ah, me desculpa. Se o seu axé, digo, você que acha assim, né, é isso, parabéns para você. Não é parabéns para mim, não. Na minha casa não é, não. Eu tenho hoje uma lei comigo que todos os dias eu acordo que alguma coisa daquele dia, alguma, às vezes eu faço 10, 20, às vezes eu faço quase nenhuma, faço uma só, alguma coisa eu tenho que fazer aquele dia em prol de alguém. Qualquer dia, até na minha folga. Seja ajudar uma velhinha a atravessar a rua, seja ajudar um cara no sinal ali que não está vendendo nada, a comprar as balas todas dele, depois eu distribuo. Alguma coisa eu faço. E eu me pergunto, essas pessoas que para mim são extremamente egoístas, o que elas fazem pela vida do outro? Elas não fazem nem pela delas. Elas não fazem nem pela delas. Olha quantas receitas eu dou de graça com o maior carinho e prazer do mundo no meu canal do YouTube que ajudou milhares de pessoas. Eu pergunto a essas pessoas o que você fez? lá naquela conversa do começo da live que me atacaram, o que aquelas pessoas fizeram? Agora tem isso, a gente faz assim, aparece uns negocinhos. O que que aquelas pessoas fizeram? Eu não vi nada. Pergunto aos meus clientes, aos meus alunos, qual deles não tiveram uma resposta, ou que me procuraram, ou que precisaram, ou que vieram aqui, ou seja lá o que for? Pergunta? Pergunta? Então é isso. Eu acho que a lâmpada ali dentro tá frouxa. Consegui abrir devagarzinho sem desligar. O meu foco de luz aqui tá piscando, acho que a luz aqui tá frouxa. Só abrir o... Bom, cuidado com choque, pelo amor de Deus. Então, pessoal, é muito difícil. Então lidar com o ser humano é bem complicado e a gente tem que ter, às vezes, sabe assim, muito mais sabedoria do que a sabedoria espiritual. Tem que ter a sabedoria de humano, de aguentar ver uma pregada de ignorância, respirar. Imagina eu respirar sendo um escorpião. Quanto é difícil. Ok? Mesmo com o sistema todo de cursos que eu criei, que eu ensino, em algum momento, em nenhum momento, eu descartei. Tá bom? Não pode se descartar a importância de sacerdotes. Não. Nunca. Nunca. A importância de um sacerdote na vida de uma pessoa é total. O que nós estamos falando aqui é dependência. Não. escorpião é forte. Olha. De onde você é, querida? Espanha. Vamos lá. Então, o sacerdote, ele tem um papel máximo. Gente, eu sou sacerdote, eu não me sinto menor desprezado por nenhum filho meu que se cuida sozinho. No dia a dia. Porque estão sempre aqui se cuidando comigo. Eu até digo que vem aqui se cuida comigo e faz a manutenção em casa. Ainda falo isso. Então, o sacerdote tem um papel máximo que é a ligação entre os homens e as divindades. Ninguém vai descartar nós, tá? Que somos devotos de orixá. Em nossas vidas a gente tem que cuidar do espírito, do destino e ainda dos outros. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? De todo mundo a todo momento. Nunca. então, quando as pessoas vão se cuidando, elas vão nos ajudando a manter a vida delas equilibrada com aquilo que nós fizemos. Certo? Porém, tá? Ter um sacerdote, o que a gente não pode nunca deixar de se misturar é quando você tem um sacerdote que quando você depende dele. Você não pode depender dele. Você tem um sacerdote no lugar dele e você depende de você. E depende da ajuda das divindades. Eu acho que isso é perfeito quem consegue equilibrar isso. E é o que eu ensino, é o que eu faço. Até porque eu tenho os meus sacerdotes. Eu não sou uma pessoa solta na vida. não, eu faço ebola quase todo mês. Eu uso alguma coisa para me proteger, para me limpar, para melhorar o meu caminho todos os dias. Eu canso de falar. Agora mesmo, antes da live, eu abri uma caixa de sabonete comum, cheiroso, de uma marca que eu gosto. E tomei banho. Foi um bônus. Porque é de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de macumba. De manhã e de noite, de manhã e de noite. Vocês não têm noção. Quando eu tomo um banho, um sabonete normal, digamos, cheiroso, minha pele, ela fala assim, o que é isso? Aí me perguntou, agora, o que está acontecendo? Eu falei, calma, é bônus. Em plena, região de terça, Terça. Terça. Plena terça, não, já está meio burucaia. Alô, não é de cá. Terça-feira, um banho de sabonete cheiroso, foi um bônus. A pele nem esperava, tá? Tá rindo, né? Bom, nessa imensidão de religião, qual é o valor real de um sacerdote que você não pode desprezar isso nunca? O sacerdote irá consultar as divindades e te trazer aconselhamento. isso nunca a gente vai fazer sozinho. O sacerdote irá negociar suas bênçãos, te limpar das negatividades, transmutar através de ebó o que está ruim. É isso? E ninguém tira isso. Você não faz isso sozinho. Você nunca faz isso sozinho. Não tem como. Você mantém após o ebó. Então, a gente não está aqui falando sobre descartar sacerdote nenhum. Como é que eu faria isso? Sendo um. Então, você viu como é que ensinar? Você vai dando todas as ferramentas para a pessoa no dia a dia lidar com as situações? É isso. O sacerdote, por meio da iniciação, irá acender dentro de você uma partícula divina, que é o seu orixá. O sacerdote te colocará em contato com os seus ancestrais para que eles te abençoem. Não permitam em sua vida sejam até replicados os erros cometidos por eles. Você faz isso sozinho? Você precisa de um sacerdote. O sacerdote irá te fazer ter consciência que você pode, às vezes, ser a causa dos seus problemas. Eu falo isso para um monte de filho meu. Para de pensar assim. Tira o pé dessa lama. Dê um monte de expor, né, gente? Não tem esse carinho todo aqui de live, não. No dia a dia, atrás das câmeras, eu falo, tá aí fazendo isso tudo de novo, por quê? É para se ferrar e daqui a pouco estar aqui de novo com um caminhão de cabrito? Denecessário. Só quem faz isso é o seu sacerdote ou aquele que te cuida de você. A Brima botou essa live para você ficar gravada, vai ficar. Vai ficar, mas fica até o final, tá? Senão eu te bloqueio na live. Vai ficar até o final, hein? Bora, vambora. Compartilhando aqui essa bagunça. Então, esse tipo de dependência que a gente está falando aqui, pessoal, ela é sadia, ela é boa, ela é necessária, ela não é doentia da pessoa que cuida de você. Agora, ter fé é sua responsabilidade. Ter bom caráter é sua, não é minha. Quem sou eu para falar do caráter dos outros? Eu fico assim com o meu o dia inteiro, para não sair da linha. Claro, eu sou humano, eu quero sair da linha às vezes e muito. Ser digno de bênção, quem constrói isso é você, não sou eu para a sua vida, isso é um problema seu. Seu. Tá bom? Isso tudo está onde? Nas suas mãos. O que nós, sacerdotes, podemos ajudar é você buscar a nossa casa e a gente ajudar de um sacerdote. Tá bom? É você te dar estudo, que é o que eu dou a milhões de pessoas que eu não raspei, que eu tenho milhares, hoje eu tenho milhares de pessoas que eu ajudei muito, tanto quanto o sacerdote dela que raspou ela. Porque ela foi raspada na mão do sacerdote, mas ela aprendeu muita coisa nessa mão aqui. e falam pra mim, você é meu pai igualzinho. Eu tenho pais e mães que já me agradeceram por dar estudo ao filho deles. São pessoas muito evoluídas. Muito! Agora, quem está na casa do seu Zé, dos seus Antólios, cada um bota na sua vida o que quer. Quem quer ficar na casa do seu José Antólios, da dona Maria Antólios, pode fazer nada. Depois não reclama, porque passam 30 anos aprendendo a lavar banheiro, louça e fazer uma caçada. Tá bom? Bom, a intimidade com o orixá, o compreender, o sentir, isso faz parte do que você vai comungar no dia a dia nos seus rituais. Isso é individual. Essa intimidade você cria a cada dia. Você não precisa, dentro do culto, também estar achando que tudo o que você vai viver você tem que primeiro dar ciência ao seu orixá. Tem coisa que é seu, tem coisa que você que tem que fazer. Ah, mas e se eu cair, se eu errar, se eu quebrar a cara? quebre a cara toda com certa costura, bota band-aid, bota remédio e continua seguindo. Porque esta cara aqui já bateu no chão, já quebrou várias vezes. E não teve nenhum sacerdote nem nenhum orixá se eu quiser me tirar disso. Porque isso aí é sua experiência humana na Terra. E o que te faz ser humano é isso. O culto ele não funciona assim. Onde você vai cultuar divindades ou lixás para não cair. E não se você vai cair às vezes. Você vai se estopor às vezes. E isso vai fazer de você um ser humano melhor. Olha eu antigamente quando lá a a Iá com ovos que me atacou o que eu não faria com ela? olha lá a outra que me atacou dos dentinhos podres que o que eu não faria? Hoje não. Inspirei me coloquei no meu lugar muito pé da vida dentro da roupa mas segui segui ao ponto de olhar para trás e falar Jesus graças a Deus orixá graças a Deus arrechou graças a Deus que eu não me enfiei naquela lama isso é crescer mas lá atrás já enfiei muita cara na lama discutindo e brigando com pessoas que eram bem menos que eu e eu não via isso então eu acho que eu estou conseguindo nessa live espero eu trazer para vocês o que? crescimento que cada um passa pelas suas experiências através e a sua experiência evolutiva vai ser através das suas escolhas por isso hoje eu escolhi não brigar não desobrigava com tudo certo? isso é o meu crescimento e pode ser o seu se você segue uma pessoa que te passa a conduta de vida dela a Ana botou o castigo deles já é a própria vida que eles levam acredito que sim porque eu nem sei qual é a vida que levam olhando de longe eu não queria para mim eu prefiro abrir as minhas redes sociais eu prefiro lidar com pessoas todos os dias que agradecem a minha existência que agradecem a minha forma essa semana eu postei a minha mãe brincando lá almoçando com ela você viu que eu postei as histórias com a minha mãe? não? foi muito legal eu postei no Douté e as pessoas agradecendo nossa manda um beijo para ela que te teve que te fez nascer e que não sei o que olha isso pessoas nunca me viram aí você fala poxa eu estou chegando em algum lugar muito bacana na vida das pessoas mesmo com os meus defeitos e sou palavrudo pra caramba falo coisas às vezes que me arrependo Jesus mastigo a cara dos outros quando estou com raiva mas nada disso que eu faço é para o mal do outro tudo isso que eu faço é querer ver o outro bem de qualquer maneira eu faço isso com meus amigos com meus filhos de Jorixá com as pessoas da minha volta que às vezes eu não entendo eu vou entender lá na frente quando eu falo viu olha o quanto assim como hoje eu falo viu olha o quanto eu melhorei um pouquinho enfim observe na minha rede social que toda semana eu trago umas fagulhas de conhecimento para que a sua fé seja cada vez mais independente para que você entenda e sinta a magnitude do Jorixá tudo que eu trago através das minhas lives é para que as pessoas melhorem é para que as pessoas cresçam e consigo muitas vezes agradar públicos que eu jamais imaginaria como neste momento meu arquiteto está aqui botou Deus o abençoe meu querido e é de uma religião diferente da minha olha acabei de ler agora acho que ele deu um susto meu querido arquiteto falando isso pra mim porque consegue ver que ele é de uma religião completamente diferente de mim mas quem que consegue ver em mim uma verdade acabei de ler agora gente estou aqui assim chocado obrigado Willis então assim é isso que eu sempre quero trazer um pouquinho da minha verdade que ninguém precisa seguir mas aqueles que gostam e escutam um pouquinho do que eu falo tiram o proveito daquilo ali observem que eu não venho fazendo nada pra trazer eu não consigo nem montar nada pra eu seguir uma pauta de live é a maior dificuldade do mundo muitas vezes aí você fica aqui segue a pauta segue a pauta tem que falar isso a pergunta do público senão eu vou aqui falando, falando, falando falando, falando vocês entenderam? é isso o Emerson botou o senhor está com uma carinha de triste cala a boca Alexa o senhor está com uma carinha de triste eu estou não cansadinho um pouquinho uma semana ainda com bilhões de coisas não não, não, não vocês entendem? então é isso eu acho que a espiritualidade ela se manifesta através da alma de uma pessoa a espiritualidade ela se manifesta através de um ser e eu acho que seres quantos tem aí agora espiritualizados tem que manifestar o tempo inteiro coisas que enalteçam pessoas que ajudem pessoas e isso não precisa você ser assim fofinho Madre Teresa não você pode ser abaixo de tapas e beijos você ajudar muita gente sim pelo menos é a minha forma de ser tá bom? é eu acho que na medida certa e com a fé consciente né você tendo ela na medida correta você se torna um ser humano você se descobre como um ser humano diferenciado e você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas façam isso todos os dias sem precisar ser igual ao outro sem precisar depender do outro pra mim isso é independência espiritual é crescimento espiritual e você acaba fazendo uma coisa que é muito importante aqui na Terra por nós seguir seu destino se eu seguisse o que queriam que eu fosse eu não seria eu mesmo eu não faria o trabalho que eu faço eu acho que eu faria muita falta hoje pra muitas pessoas certo? é o que eu acho é o que me dizem é pela cultura yorubá eu vou falar que algumas responsabilidades que os devotos tem que ter para que eles tenham uma força espiritual ajudando e dependam menos dos outros incomodem menos às vezes os sacerdotes e tenham sempre positividade na vida então vamos lá realizar o seu culto semanal com o seu orixá você faz isso chamado ó sé quando né onde você cuida do seu ibá orixá faz oferenda eu sou iniciado pra ogum aqui meu ogum qual o dia que eu cuido de ogum? tem pessoas que querem caminho aberto mas fica assim olha tem um pão que eu não vou lá na roça acender o ogum a vela de sete dias que deixei lá deve estar seca torta que já e que é benção digamos né meu ogum ele precisa ser cuidado sempre ele precisa receber culto pra que você tenha intimidade pra que você tenha você crie uma simbiose com o seu orixá pra que você absorva dele todos os benefícios muitas vezes aqui no Brasil as pessoas orixanas querem benefício sem sacrifício algum o benefício cai no céu no colo dela igual a herança pum não preciso fazer nada não funciona assim oferendas comidas oriquis entoar oriqui cantar louvar cultuar tá duro dá nada pra algum vai no pé dele joga água no chão pouquinho de dendê sempre tem na fina garrafa se você tiver duro sem dinheiro pra nada que ele vai te ajudar a prover trazer um bom caminho entendeu porque também não adianta e com duas caixas cheias de inhame sem fé isso não adianta então cultuar é muito mais levar o seu coração naquele momento falar com o seu orixá quando eu falo o seu orixá também estou dizendo pra sua pombagira pro seu caboclo com a artinha do seu ori o pote da sua cigana seja logo a imagem da sua santa na igreja tudo isso quando você vai fazer em qualquer religião o ato de adorar é onde você está dando ali o seu coração e recebendo em troca é minha forma de ver tá bom dois isso é só pro culto de orixá que eu vou falar agora e muito importante aprender a se comunicar com orixá através do gobi nós falamos com orixá e ele fala com a gente como é que você escuta essa fala vai me dizer que é a sua intuição que ele fala no seu ouvido que eu vou cair durinho aqui pra trás nem que a minha cadeira tem um costo não o obi é que te ajuda a isso o obi o obi é fala do orixá ok então é importantíssimo pro devoto que quer ter a sua vida organizada jogar o obi comunicar com orixá através do obi que as vezes aquele mesmo obum que eu estou falando aqui você vai viajar aí você vai lá no pé de obum acende uma vela e o obum eu vou viajar aquela viagem e tal me ajuda algum está dizendo não vai dar ruim tem um acidente marcado no seu caminho e a pessoa não lê o obi ela não sabe seu Paulo está rindo que é meu aluno imagina seu Paulo rindo lá na casa dele agora não consigo visualizar que é um querido com o obi você vê algum fala não viaja agora você pelo amor de Deus não viaja eu já cancerei viagens imensas o orixá fala não viaja esse outro diz que vai dar ruim o que? é bom, resolve? não então não vou eu sou temente eu realmente sou temente não vou então o obi ele tem a fala né e a nossa responsabilidade é saber interpretar a flor botou aqui estou muito crua no jogo de obi preciso estudar mais para aprimorar você fez curso comigo flor me explica aí também uma pessoa pediu aqui é merenciano acho que é isso faz um curso de obi para não iniciados estou doido para aprender a gente tem essa eu vou falar com isso aquela pauta que a gente conversou essa semana de curso de obi para não iniciados tem gente pedindo aqui a gente podia vou levar isso mais a sério tá bom? é merenciano acho que é isso o nome da pessoa é até pode jogar obi para obter resposta de chucatiço eu não faço comunicação com o chucatiço de um bando é outra é outra tá bom? eu não faço se alguém faz tá bom? aldeia peraí gente eu não estou lendo eu não era para estar lendo pergunta de vocês agora depois tem um curso de obi com o senhor maravilhoso tem um pedacinho do senhor em Teixeira de Freitas eu te adoro obrigado Teixeira de Freitas eu tenho família em Teixeira e eu sou é o meu nome merenciano desculpa até merenciano aqui vem tudo junto sobrenome e eu sou um senhor né? para ler tudo não dá vamos lá deixa eu voltar para a pauta depois eu respondo vocês então é precisamos também pessoal viver a essência da divindade vamos falar de Ogum de novo você não pode ser filho de Ogum ficar sentado no sofá o dia inteiro cadê dentro de você a força de Ogum de desbravar você não pode ser filho de Oxum e não se amar em primeiro lugar porque Oxum ensina que você se ama primeiro para depois amar tudo a sua volta certo? depois eu respondo a pergunta de vocês está me tirando o foco aqui bom você é filho de Obatala? que vive na fofoca? me disse me disse na bagunça? não estou achando a Obatala então procure saber o que o seu Orixá traz de dádiva na sua vida aflore cada vez mais isso para que você viva a plenitude agora se você faz o que o Orixá repudia Ogum repudia a preguiça se você vive preguiça Ogum o Oxum tem pavor de maus cuidados de pessoa descuidada ah você é de Oxum e vive igual uma trambolha você é um homem de Oxum e vive igual um trambolho e Oxum desceu rio abaixo tá bom? não pode a gente tem que viver a plenitude a benção do nosso Orixá é isso você vive a plenitude e tem que exaltar isso na sua vida tá bom? bom eu desejo que o seu Orixá o Orixá de todos vocês possa se expandir que vocês todos que tenham sede de conhecimento através das minhas colocações melhorem tem muitos sacerdotes bacanas hoje também fazendo também ensinando e que seu Orixá nunca permita que você cair em ciladas a maior cilada uma das maiores ciladas do mundo dentro da espiritualidade acreditem que é a dependência espiritual de alguém por favor eu acho que muitas vezes as pessoas criam dependência porque a outra ensina de uma forma errada então eu acho muito bacana quando eu trago pra vocês aqui uma verdade que ela não é minha eu trago uma verdade que vem lá da nossa religião dos Orixás e não vem ninguém depois que vem lá e vem esse negócio de que África África porque se o seu Orixá veio da França parabéns pra você se o seu Orixá veio da França se o seu veio da Tchecoslováquia entendeu comigo não eu sigo uma religião única apesar de estar no Brasil e de ser brasileiro certo bom minha pauta foi dada agora vou responder as perguntas e enquanto vê se alguém da minha equipe traz um cafezinho pra mim em nome dos Orixás eu vou responder as perguntas de vocês aliás não agora respondo a pergunta da caixa de perguntas olha eu perdido cadê aqui vou ler aqui o que vocês mandaram na caixa de perguntas lembra olha o que vocês colocam lá aqui pra mim printado vamos lá respondendo aqui eu vou lendo e respondendo lendo e respondendo depois eu respondo de vocês por aqui por aqui por favor até com cara de triste me chamaram aqui hoje obrigado podemos nós mesmos cortarmos para os nossos Orixás depende eu não sei que segmento você de que segmento você é deixa eu botar aqui eu não sei de que segmento nós dentro do tradicional vamos aprendendo e vamos tendo a liberdade de fazer porque aprendemos o problema de muitas pessoas e não poderem ou não deverem fazer alguma coisa nos seus osbó é porque não sabem então depende muito querida né querida depende muito querida do que você sabe do que você pode e daquilo que você foi liberada a casa a casa que tole que tranca que te torce as mãos para trás para você virar dependente aí como é que você vai fazer você não sabe não sei que comando foi dado naquilo também tem isso existem várias etapas e detalhes precisam ser variadas então eu não sei te dizer porque eu não sei o que você segue tá bom mas existe a possibilidade de aprender e de fazer sim é o que eu posso te dizer qual o limite da independência espiritual sou ogã e sempre me faço essa pergunta o limite é você que tem que dar tem que saber tudo na vida tem um limite se você for meu amigo aí a pessoa pergunta qual a liberdade que você tem que o doutor ele vai dizer tem um certo limite então o limite tem que ser dado por nós quando é com o outro e dado por você quando é na sua vida eu não sei dizer qual o limite na sua vida depois dessa live eu acredito que isso já tenha sido respondido pra você que o limite da independência é onde você se mantém bem dentro do que você realmente sabe você inventa moda sem fazer maluquice que muita gente faz aí ah agora vou me cuidar sozinho aí faz um monte de maluquice depois reclama na vida aí é uma coisa que eu não posso fazer nada mas o limite é a sua discernência de saber aonde você pode ir e aonde você entende pra ir a outra pergunta a dependência espiritual ela está ligada a falta de conhecimento né eu entendo eu concordo né a dependência é exatamente a falta de conhecimento por isso muitos lugares fazem com que os seus devotos sejam totalmente dependentes porque não ensinam né viver na viver na pendência de sacerdote é se afundar em dogmas depois que vi o senhor vi no senhor a ind que é a independência abriu portas que bom que bom né viver na dependência realmente sacerdote é se afundar em dogmas eu acho isso demais é agora vem uma boa independência espiritual acho muito insano porque sempre precisamos do outro aí ela fala em baixo complemento mesmo que precisa ser dosado mas é claro que precisamos olha posso responder claramente você amiga independência espiritual é muito insano pra quem gosta de viver amarrada existem pessoas que precisam ser amarradas a dogmas amarradas em cárceres elas gostam mas só vivem assim desculpa porque insano pra mim é ser escravo do outro mas existem muitas pessoas que pensam assim como você e tá tudo bem pra mim é um absurdo pra você é uma condição tudo bem mas que triste desejo que esse olí desperte desculpa eu tenho que ser sincero aqui não posso fazer cena na live né vamos lá a mesma coisa vem mais aprender fora é deslealdade deslealdade é não aprender nada depende do ângulo que você vê deslealdade eu posso ser desleal comigo e me manter preso a você agora eu acho que eu não sou desleal com você quando eu estou fazendo melhor pra mim porque você não me dá não me ajuda então aprender fora pra mim não é desleal aprender fora primeiro quando eu não tenho dentro ou quando dentro não me supre deslealdade tem muitas facetas perigosíssimas que devem ser consideradas nesse caso espiritual é volto as famílias africanas porque o culto de Urixá não veio das Bahamas não veio do Caribe não veio do Caxixi então os meus locais são os melhores vocês sabem aprender fora é lá na Nigéria quando as famílias mandam os seus filhos pra outras casas de outros sacerdotes aprenderem e tem pessoas que passam de família em família viveu dois anos nessa família três na outra essa pergunta foi a melhor da deslealdade pois é alguma Nildes aqui Nildes não sei das quantas aqui não sei das quantas que tá cheio de sigla vamos lá podemos jogar para nós mesmos depende eu quando ensino o Bi por exemplo para os meus alunos eu digo para eles fazerem jogo semanal quinzenal para manterem a sua vida equilibrada e ver se não tem um problema um perigo mas muitos me procuram até filhos também ó tá dando ruim aqui Exu mandou te procurar não tô conseguindo é porque alguma coisa que tá além da pessoa mas você fazer a manutenção com o jogo é importante quando eu ensinava turmas em turmas e turmas de baralho cigano o jogo das sete cartas das três cartas da casa x e tal enfim eu ensinava as pessoas a jogar para si para monitorar o seu caminho se tem alguma coisa de ruim vamos tirar vamos limpar ou procurar alguém maior para fazer quando a coisa tá muito complexa então pode sim a Nil diz de novo esse negócio de estudar e não fazer esse negócio de estudar e fazer sozinha não concordo se eu abrir o meu IBAR eu viro tenho DK você virou? com essa pergunta tem que virar escutou? esse negócio de estudar e fazer sozinha não concordo se eu abrir o meu IBAR eu viro tenho DK ô Nildes então que bom que você vira eu já tô eu já tô meio desgostoso né porque eu abro o meu IBAR e não viro não viro eu já não viro hora nenhuma mas quase que eu não tenho tempo pra isso esse negócio de estudar e fazer sozinha não concorda que bom eu queria que você fosse bilionária em minha cliente com esse seu pensamento tá ruim pra ela né Blima a cara das pessoas passadas que tristeza né flor bolsas a outra botou é mole meu Deus eu nunca vi eu também não eu nem vejo a cara do meu IBAR direito não dá tempo porque eu rodo tanto aqui dentro trabalhando né veja bem eu acho que falta às vezes crescimento pras pessoas ver conviver é tô meio sem sentido que eu perdi o né tem que vivenciar outras coisas ver outra coisa diferente né ter um DK abriu e bai virar não é mais dependência é viver dentro de uma caixa fechada e lacrada fatalmente uma pessoa que vive assim que eu respeito eu tô aqui brincando mas eu respeito tá muito que as pessoas colocam é que fazendo uma live a gente dá um tom pra mas é muito triste eu desejo Nilton que você em algum momento o seu ori te direcione pra uma casa que você vai visitar pra você dar uma despertada pelo menos que o a fita crepe da caixa seja tirada alguém levante um pouquinho da caixa pra poder entrar luz e você olhar que existe uma fresta de luz fora eu te desejo isso lá do fundinho do meu coração meu coração é grande pra chegar no fundo dele puxa vida existem outros universos outras vertentes existe tanta coisa bonita Nilton de você levantar de noite de manhã acordar abrir os olhos abrir os olhos e o a luz do sol entrar eu desejo do coração que aconteça isso Nilton 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 aqui está com o nome mais direitinho tá bom querida eu acho que acabou agora eu vou responder a pergunta de vocês e vocês não bagunçam a minha live e quero saber quem já compartilhou estou com o caixão de defunto aqui do meu lado quem não compartilhou o nome já é escrito tanto que eu tenho aqui ó lápis papel e tudo o nome está dentro aqui do do caixão para ser enterrado amanhã no cemitério aqui de Cachoeira de Macacu eu nunca nem entrei Marcelo vai escrevendo aqui o nome do pessoal que eu vou te dando por favor que não está compartilhando a live para a gente poder queimar pega aí por favor segura aí por favor Marcelo está aqui fala oi Marcelo Oi Oi você vai escrever Marcelo? deixa comigo Axé vamos lá eu vou respondendo Nanu pergunta o ganha cad pode jogar búzios? depende muito da sua casa o que é ensinado lá o ganha cad tem casa que sim tem casa que não na minha casa eu jogava não sei nas casas dos outros eu não posso alguém botou cemitério de cachoeira de magacu é bonito todo coloridinho não conheço ainda nem conheço moro aqui há anos e não fui lá vou amanhã levar o cachorro por nome de algumas pessoas é vamos lá peraí Janaína botou me sinto agora está subindo direto me sinto feliz em saber que estou no caminho certo além de ensinar os meus filhos incentivo a ir estudar inclusive com o senhor que é meu hogar sou da segunda turma do telegram e aluna de vários cursos Janaína Garcia muito obrigado Janaína que bom Alessandra é correto você não se sentir bem numa casa quero sair e o sacerdote ameaça os filhos dizendo que os que saírem ficam na miséria etc isso é dito a todos só ameaças então como é que tem um sacerdote no mundo de hoje 2024 que ainda faz isso e além disso as pessoas ainda seguem não dá pra acreditar que quem sair fica na miséria pois eu ia sair se eu estou numa casa gente desculpa que eu não tenho nada com a casa de ninguém posso estar errando aqui mas se ele fala pra mim algum sacerdote que se eu sair da casa dele que eu ficar na miséria então eu ia ficar eu ia ficar eu ia sair porque eu acho que casa de orixão é um lugar pra você se sentir bem pra você crescer quer dizer que eu só estou bem se eu estou na casa dele quem é ele dono de mim só tem uma pessoa dono de mim eu claro e tudo que é divino que eu acredito sigo que pode ser dono de mim numa boa que eu não tenho problema agora pelo amor de Deus vou até beber água agora minha cara ficou triste de verdade minha amiga eu te desejo também que você encontre um bom lugar vamos lá agora está subindo tudo tão rápido que eu não estou conseguindo falar tenho acompanhado o senhor há muitos anos e sou grata por muitos ensinamentos que o senhor compartilha não tive oportunidade de fazer um curso seu mas já aprendi bastante com seus vídeos então Blima seja convidada por mim hoje a participar do doutor Exu próximo domingo ainda mais agora que está aberto a não iniciados e iniciados todo mundo sai ganhando porque a gente já mudou toda a pauta do curso está muito melhor até tanto que muita gente vai fazer reciclagem juruna.br falou traduzindo dependência Ju Paulo o senhor é maravilhoso você não vale Ju que você é muito fanzoca você é uma morra de vida você não vale você não conta Gui Dias boa noite do Atemotomba o que você diria de uma cabeça medi complicada ou dara não sei Gui porque eu não cuido mais eu não tenho mais essa visão que eu tinha lá no Candomblé antes de estudar então hoje não mais o que é um ori medi tem dois orixás então meu é quadred quinto ed porque eu já tenho um monte iniciado nós não seguimos isso estou aqui brincando para você entender nós não seguimos isso no Yorubá um ori ele é individual de todos os outros então um ori pode ser feito por um só orixá a vida inteira acabou vai viver ali outros precisam de outras forças cada ori tem a sua individualidade não existe essa regra de ori medi tá bom então não sei se é odara se não é como você diz aqui depende para mim estar odara estar ruim estar bom é outra questão não do ori ser medi ou não ai Jesus posso fazer esse curso de Exu o Augusto todos podem fazer iniciados ou não só se você está na terceira classificação eu não sei qual é tá bom deve tem gente fazendo perguntas que não tem a ver com a live aí difícil responder vamos seguir aqui né Ana Paula pergunta até pode cuidar dos orixás sem ter imagem e sem assentamento imagem nós não usamos dentro do culto de orixá o que você ainda vê são as imagens de madeira preparadas mas aí é outra questão tá bom vamos lá peraí até me perdi aqui o que você pode fazer Ana Paula quando não tem assentamento é ir na natureza tá bom você pode ir para cuidar de algum um dendezeiro exemplo você pode ir na boca de uma mata cuidar de ogum roxosse tá bom ah não tem um jubom de oxum vai no rio vai numa água entendeu e assim pode ser na beira de uma árvore bonita bem de tardinha sem sol cuida de obatalar o lixá vai te ver vai te ouvir certo lugar limpo bem bacana olha docência preta qual o tema da live cheguei agora me nego você tinha que estar em casa cedo para ver minha live estou de mal vamos lá professor Ricardo vou repetir o senhor não sabe o quanto o seu curso de obi foi importante para a minha vida quando estive aí me senti realizado dando continuidade ao meu caminho culto ao sagrado axé você está no curso de ebó ou Ricardo não sei se eu vi seu nome lá estou até mandando um axé para o povo de sampa toma sampa um beijo aí vou ter que mandar beijo para um monte de gente agora estava ministrando aula mão do pé então está perdoado docência docência você é da onde você está no nosso curso de domingo se não tiver continuo de mal só para você tomar vergonha o povo ainda gosta da minha live olha que loucura vamos lá gente perguntas aqui interessantes não é preciso jantar não é preciso tomar banho de novo não é preciso organizar o dia de amanhã ver mesa ao ao e vocês estão aqui consumindo a minha alma ó manda um beijo para Porto Velho toma Porto Velho beijo uma coisa importante que vocês têm que entender quando nós sacerdotes temos visibilidade como é o meu caso estou te conhecendo agora quero saber do curso docência caiu aqui assim ó puf na live não sabe nem de onde veio nem que sou eu docência o curso vai ser domingo assiste depois a live no meu feed se é que você me segue então todas as informações do curso é tudo eixo aberto para todos domingo a gente vai passar um domingo muito legal gente juntos tudo que eu faço aqui eu faço na minha aula e muito mais e com aprendizado é muito gostoso muito gostoso vocês vão ver quando nós temos visibilidade guarda isso vocês olham que bacana a gente usar a rede social positivo dezenas e dezenas centenas de pessoas na live perguntaram foram respondidos a gente se ajuda eu dou receitas faço tudo aqui existe uma comunidade criada já a minha volta seguidores pessoas bacanas que estão crescendo nós todos estamos crescendo eu fico pensando por que que outras pessoas não fazem isso não usam o seu tempo para isso a gente brinca a gente ria a gente fala sério e ensina um pouquinho e tudo dá certo vamos lá deveriam ser feitos mais né beijo para o Jailton informações sobre o curso lá pelo whatsapp que já está fixado aí tá bom e é isso pessoal eu acho que já falei tudo o que tinha que falar respondi a todo mundo já somos 22 e 21 uma hora e vinte de live muito obrigado a todos vocês espero ter todos vocês é juntos comigo no dia 21 próximo domingo workshop atutu e chu tem muitos ensinamentos para o feito muitos ensinamentos para o não feito eu garanto que vocês vão estar fazendo o melhor investimento de vida durante os próximos meses vamos ter outros cursos vamos ter eu e vamos ter tudo vamos ter tal e um curso é sequencial ao outro não perde a tutu para no próximo você não está para o não está entendendo não perde a tutu e é isso eu acho que na vida todos nós seremos sempre fruto daquilo que fazemos plasmamos cultuamos eu espero ser sempre isso aqui simplesmente isso aqui que vocês gostam enaltecem e eu me sinto absurdamente amado respeitado sempre só isso que eu tenho a dizer obrigado a todo mundo respondi a todo mundo até dia 21 gratidão juruna beijo no coração é juruna mar.robs mojubadotete sigo por aqui aprendo muito com o senhor gratidão depois vocês me chamam lá no direct para mim saber quem é quem quem é quem que fala comigo tem muita gente que a juruna não conheço e outros que eu não sei se fala comigo gratidão pelo carinho ruzilda beijo e é isso domingo a gente vai estar junto na outra semana eu faço mais live espero ter ajudado espero que tudo que eu ensinei aqui falei seja para vocês cresçam cada vez mais sorte e axé uma noite maravilhosa beijo nesse coração no coração de vocês muito axé e vitória na vida de todos nós